Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo um vídeo novo aqui no canal galera Dessa vez vamos trazer, fazer a nostalgia, buf, explodir nas nossas cabeças galera Sim, estamos trazendo aqui Ark de volta ao canal galera Mas não é um Ark comum, não é um Ark comum como tio Venom Nós vamos jogar Ark galera aqui no Xbox One Porque nós somos malucos E seguinte galera, quando eu gravei Ark no meu canal foi uma série estupenda Foi, cara, uma das séries de maior sucesso no meu canal Você que é ligado em Ark e quer que o jogo volte Detone esse, o like aí velho Espalhem, compartilhem com todo mundo Compartilhem no Facebook, no Twitter, no Instagram No grupo do WhatsApp da tua família Fala, caraca tio Venom voltou jogando Ark mano Isso vai ser uma série espetacularmente espetacular Eu conto muito com o apoio de vocês nesse vídeo galera Compartilhem pra geral E me digam, me digam Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo galera Depois, vocês que são fanáticos de Ark Mas então tá, todos Qual é o seu jogo preferido no momento? Qual é o jogo que você está jogando nesse momento agora? Nessa semana? Nesse mês? Qual é o jogo que você está jogando? Escreve aqui embaixo que eu quero saber qual é o jogo que vocês estão jogando Que eu quero interagir mais com a galera Bom, vamos começar aqui galera Vamos entrar nesse servidor NA, norte-americano Tá com 20 pessoas, é o que tá com a maior pessoa E nós vamos entrar aqui como? Tipo boladão velho Criamos o nosso personagem galera Tá aqui um monstrão mesmo Que a gente é tipo blindão É, uma aroma pra caramba Vamos nascer no norte 1 galera Norte 1 bolado Beleza, beleza Estamos acordando Ih caraca Nascemos do lado da casa de alguém galera Nascemos do lado da casa de alguém Estamos coçando o nosso Ingram Que tá ali no nosso braço Esse Ingram cara Saudades desse Ingram Olhando pro lado Olhando pro outro Caraca, já tem um Raptor ali mano Já tem um Raptor ali Ele já me viu eu acho Cara, eu vou meter o pé Corre Venoninho Corre Venoninho Reconecte o controle Não acredito mano Acabaram as pilhas mano Não acredito que acabou a pilha do meu controle mano Não acredito Galera Vou ter que trocar essas pilhas Caraca Maldito Nossa mano A pior coisa que tem É quando a gente tá jogando E a pilha acaba Seguinte Vamos colocar a Duracell Quantum Galera Ah moleque Por que? Tô vendo Tô escolhendo a Duracell Quantum Porque a Duracell Quantum Galera Ela dura 18 vezes mais Do que a pilha normal Ela foi eleita A pilha número 1 do mundo Ela é considerada A pilha número 1 do mundo Vamos colocar A Duracell Quantum Aqui no nosso controle Que assim Ela vai durar 18 vezes mais E nós não vamos ter Problemas de ficar Sem pilha no controle Quando a gente quiser jogar Porque é muito chato A gente querer jogar E não ter pilha E olha que bacana Galera Isso aqui Isso aqui é muito maneiro A pilha Duracell Quantum Ela é a única Que tem o Power Check Nela Pra ver Como que tá A energia dela A gente aperta Aqui em cima Aqui em cima Galera E colocamos o dedo Aqui embaixo Olha ali Sobe A energia dela Muito bacana Cara Muito fera Esse Power Check É o único Nas pilhas Colocamos o dedinho Aqui em cima O outro aqui embaixo E ela ali ó Caraca mano Isso aqui tá cheia Que nós acabamos de abrir Vamos colocar Aqui no controle Do Xbox One Pra gente poder continuar A nossa diversão Bom Deixa eu abrir aqui A capsulazinha dele Mais Menos Beleza Menos pra aqui Mais pra cá Aqui é o contrário Cara Pilhas Duracell Quantum Estão colocadas No nosso controle Do Xbox One Galera Muito bom Não vamos nos preocupar Mais com Quando a pilha Vai acabar Que ela dura 18 vezes mais Do que as outras pilhas Cara Isso é Isso é Isso é fantástico Meu Vamos continuar Aqui o jogo E cara Número 1 Em duração No mundo É Pode confiar Agora sim De volta Ao jogo Galera E as pilhas Duracell Quantum Elas são 100% Testadas Contra vazamento Pode deixar dentro Do teu controle Que elas nunca vão Vazar ali dentro Cara Isso é Excelente Bom Vamos dar uma volta Aqui velho E ver Cara É muito ruim Quando a gente está jogando E a pilha acaba Muito ruim Eu vou tirar meus óculos Que é pra eu poder Viver melhor Beleza Cara Vamos fazer pelo menos A nossa primeira Picareta Mano Pra gente poder Não morrer Pros bichos Logo assim A toa Pegar aqui um pouquinho De madeira Enquanto isso Vamos pegar aqui Palha e madeira Nossa velho Ele está em português Do Brasil Velho O do PC O meu não está Pelo menos Que interessante Do Xbox One Está em português Do Brasil Vamos voltar Aqui a essa nostalgia Imensa Que é jogar Ark Galera Dar um soquinho aqui Prestar atenção Na nossa vida Porque a gente Perde vida Quando a gente Fica dando soco Assim Em árvore Ai Que susto Já conseguimos Fazer uma picareta Já temos Uma pedra Temos três E Já deu uma barrigada Mano Já deu uma barrigada Picareta sendo feita Pra gente não ficar sem nada Assim Agora com a picareta A gente consegue pegar Flint Galera O Flint É muito importante Pra gente poder fazer Os outros Os outros Olha uma águia Mano Cara Isso aqui não está muito Hospitaleiro E eu acho que a águia Já me viu Eu acho que a águia Não Argentavis Não me viu ainda E eu já upei um level Olha a plantinha Lá em cima A plantinha Maldita Eu estou com frio Eu estou com frio Eu não peguei nada Pra comer ainda Eu estou sem nada Pra comer Eu vou pegar aqui Um pouquinho de frutinhas Assim a gente come tranquilo Porque a gente precisa Fazer pelo menos Uma lança Né galera Eu vou aplicar O meu ponto Galera Em estamina Em estamina não Em velocidade Galera Vou aplicar meu ponto Em velocidade Já vou aprender a fazer Aqui a fogueira Rapidamente rápido E beleza Assim a gente sempre Consegue fugir Da galerinha Deixa eu apertar aqui Eu fico com a picareta Na mão Olha mano Cara A Ark é um jogo Fantástico A Ark é um jogo Fantástico Eu estou vindo pra cá Porque ali atrás Tinha um Argentavis E de certeza Que essa Argentavis Ia querer me pegar Deixa eu pegar aqui Um pouquinho de flint E de Olha galera Quanto tempo Eu não vejo um espino Um espinossauro Ali mano Ó Já pegamos Flint Silex Na tradução Beleza Olha Ih cara Agora ferrou Agora ferrou Um Raptor aqui Já começou a me comer Já começou a me morder Vai Morde o Bronos Não Me matou Cara Começar No Norte 1 Sozinho Sem equipe É doideira Velho Deixa eu só Me orientar Pra ver onde eu estou Olha o Piteiro Velho Level 15 Soco na asa Te mato Piteiro Maldito Cara Castores E tudo aqui Dodô Mano Saudade do Dodô Esse vídeo aqui Vai ser mesmo De recordação Galera Que bicho é esse? Esse bicho aqui É novo Galera Desde quando eu joguei Não tinha esse bicho Não Listrossauros Listrossauros O que esse bicho faz? Galera Deixem nos comentários O que esse listrossauros faz? Listrossauros Caraca Deixa eu nadar rápido Antes que venha uma piranha Mas acho que não tem piranha Só tem pirarucu Esse pirarucu não Olha o tamanho desse peixe Porque ele é muito maior Do que os outros peixes Nossa Eu vou dar um soco nele Eu vou dar um soco nesse peixe Nossa Ele não é um Coel Tradicional Normal Ele é um peixe diferente Que tá dentro da água Ele é um peixe gigante E esses peixes gigantes Quando eu tava jogando Ark Não existiam nenhum Galera Nenhum 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 Bom Minha estamina Tá acabando O que é aquilo ali? O que é aquilo ali Correndo com o rabinho Embanando É um peru? Isso é um peru? Isso é um peru, galera É um peru, mano Adicionaram um peru Por que adicionaram um peru Na época pré-histórica? Por que te adicionaram um peru? Caraca, eu tenho que estudar Ark Eu tenho que estudar Ele ataca O peru é level 200 O peru é level 200 Não pode Ah Mas pra esse lado aqui Era onde ficava a antiga PCB Vocês lembram? Quem lembra da antiga PCB, galera? A PCB Nós mitamos A gente entrou em servidor oficial E mitamos com a PCB Mitamos mesmo Beleza Eu não sei andar sem correr, mano Eu quero andar Pronto Porque eu quero recuperar a estamina E do jeito que eu tô andando Eu só tô correndo Só tô correndo Só tô correndo E a minha estamina não recupera Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano Isso aqui é a antiga PCB, velho Outro bicho novo? Isso aqui não é brontossauro, não Isso aqui não é um brontossauro nunca Vai me atacar? Cara, outro bicho Nossa Ele tá me batendo mesmo Galera Eu quero muito explorar o Ark de novo Se vocês quiserem Ó, o bicho tá vindo O bicho tá vindo Eu vou meter o pé daqui Se vocês quiserem Que eu volte com o Ark Aqui no canal, galera Deixa aquele seu like É muito importante Compartilhem esse vídeo Em todas as redes sociais E agora a gente tá tranquilo Como esquilo Porque não vai nos faltar Pilha, cara Porque a gente colocou A pilha dura o céu quanto E ela dura 18 vezes mais Do que as outras pilhas normais, cara E é eleita número 1 do mundo Caraca, a pilha ser eleita Número 1 do mundo O bicho tem que ser bichão mesmo, hein Pessoal, muito obrigado A todos vocês que assistiram Deixem aquele super like Um grande abraço Fiquem bem